Só eu sei Eu não me vou embora sem dizer Que te quero ver Não me vou esquecer Eu não vou mais mentir Antes de eu ir Só te vou pedir Ouve-me uma vez Eu não sei Porquê continuas a ver Porque és só tu Que dás a cor à primavera Sei que Como é assim? O que é que eu estou a fazer? Estou a cantar a minha música? Ok? Estamos aqui num momento? Não, essa música é minha Só um segundo Ou não vá lá meu, eu preciso a conquistar E achas que é com essa música que vais lá? Oh pá, por favor É, mas estás parvo Mano, vá lá, olha lá, estás a ser chato agora Vá lá, vai-te lá embora Só um favor, deixa-me continuar aqui na minha cena Está bem? Vá lá, já olhaste bem para ela, puto É, já me saiu a despechar? O problema é que essa música é minha Por isso, eu controlo Mas deixa-me em paz Quem dá a cor à primavera Sei que nada vai mudar Para, 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 para Mas eu posso demonstrar Que é só por ti Que continuo aqui O que é que foi? Não estou a cantar bem? Paulo Nuno! O que foi? Tchau Tchau Obrigado.